Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu tô aqui com uma paciente de 21 anos e ela tá com granuloma, gente, há uns três anos, mais ou menos, em média, três anos. Três anos que ele não cicatriza, por isso ele tá desse tamanho. Ele é crônico e provavelmente a dor já não é tanta, né? Porque acostuma. Só que não é normal, né, gente? Quando a gente fica com uma lesão assim, com a pele exposta, a gente tá propício à entrada de fungos, bactérias, né? Enfim, todo tipo de micro-organismo que pode entrar aqui e trazer malefícios pra nossa saúde, né? Então, hoje a paciente me procurou, gente, porque há três anos atrás foi feito, infelizmente, um corte incorreto na unha dela e inflamou. E foi ficando, e ela foi deixando, e aí como ficou crônico, ela não sentia mais muito, mas sempre na esperança da cicatrização, né? E piorou depois de um procedimento, né? Um pouquinho mais invasivo, e o granuloma tá desse tamanho, então, aí, nunca foi cauterizado. Então, a gente vai precisar fazer, provavelmente, um corte aqui na lateral, né? Pra reduzir um pouco a unha, porque senão o granuloma, ele não diminui, né? E talvez não tenha ponta de unha, pelo fato de estar bastante tempo o granuloma lá dentro, talvez seja só a lateral, né? Da unha. Vamos ver, eu não sei, porque esse corte foi feito no início desse ano. É, faz bastante tempo já. Talvez, vamos ver se tem alguma coisa lá dentro ou não, mas talvez não tenha. Só a lateral mesmo da unha. Mas eu percebo que ela tá assim, gente, vocês percebem que ela tá oca aqui, ó. Isso é em função da inflamação. Então, no momento do corte, nós vamos só na região onde tá oca. A gente nunca pega a parte que tá colada aqui, ó. Senão, daí, a dor não acerta. É, foi isso que aconteceu. Nela. Isso, então, a gente pega só a parte que tá descolada, ó. Aí, ela não vai ficar, não vai sentir tanta dor. Então, eu vou dar uma micro afastadinha aqui, assim, no granuloma. Só porque ele tá super em cima, né? É um granuloma grau 3. Então, ele é super sangrante. Eu vou fazer, assim, uma barreira. Pra eu não tocar nele. Tá forçando demais? Não. Não? Não tô nem sentindo. Ótimo, ótimo. Ó, aí a gente segue aqui, ó. Essa pressão é normal, tá? Uhum, bem tranquilo. Tranquilo? Uhum, bem tranquilo. Ótimo. Isso. Aí, a gente continua aqui. Tá todo tranquilo? Uhum. Embaixo é meio chatinho. Tudo bem? 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 Então, gente, ó, percebam que o corte foi feito na parte toda oca, minha paciente sente um pouco mais lá no final, né? Que é onde não tá oca, né? Que é onde não tá oca, que foi o que ela sentiu um pouquinho mais, né? Foi tranquilo? Foi tranquilo? Que ótimo. Ótimo, ó, ó, e aí? East, muito maqui onto cima e tá ocaXis? Um pouquinho渣o, e aí? Tá? Vamos lá. Vamos lá. Ótimo, quase não sangrou. Pro tamanho da lesão, tá ótimo. Dá pra tocar? Uhum. Tá levemente formigando, né? Bem secoso. Provavelmente do anestésico. Me dá uma formigadinha. Um... 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 Só mais alguns segundos. Uhum. Isso. Já vai acalmar, tá? Uhum. Agora não tá acontecendo aí, né? Tá. Tá. Cinquenta por cento. Setenta e cinco por cento. Aplicação completa. Por favor. Aplicação completa. Gente, eu vou precisar, em média, duas revisões nesse dedo. Mas como o granuloma se manteve três anos aberto, então, eu até tava explicando pra paciente aqui, que provavelmente nós vamos ter que acompanhar um pouquinho mais adiante, depois da cicatrização, pra ver se ela não vai ter nenhuma recidiva, porque a pele fica sensível demais depois que a unha larga, depois que a unha cresce de novo. A gente precisa ter um acompanhamento, né, pra que a pele não romper de novo. Porque é muito fácil depois de ficar tanto tempo com a pele aberta, a pele abrir de novo, né. Mas aí, existem outros protocolos que a gente pode usar pra resolver esse problema. A princípio, nós vamos sanar a dor da paciente e pra gente obter também aqui a cicatrização, que já tá aberta há muito tempo e precisamos cicatrizar o mais breve possível esse dedo. Certo? Retorno em uma semana. Olá, pessoal, tudo bem? Então, exatamente uma semana depois, olha, vejam como diminuiu. Gente, não reparem o barulho, tá? Porque eu tô em obra aqui. Parece que quebrou alguma coisa, né? Acho que o gesso que caiu no chão. Tem um pessoal aqui da elétrica. Os eletricistas tão cortando o gesso em cima, daí acabou de cair um pedaço ali. Foi esse o barulho que deu. Provavelmente vai aparecer no vídeo. Bom, gente, voltando exatamente uma semana depois do procedimento. O paciente retornou aqui já com granuloma reduzido, mas o visual, gente, ainda tá assim, ó. Eu ainda vou precisar reduzir um pouco mais esse granuloma. Porque me refresca a memória. Ficou muito tempo, né? O granuloma, né? ... ... ... ... ... ... Só vou botar um pouquinho pro lado pra dar uma analisada. Vamos ver como é que tá lá embaixo, tá? Não sente dor nenhuma? Não. Só uma sensibilidade, eu acredito, ali em cima, né? Tá bem tranquilo. Deixa eu botar um pouquinho pro lado aqui. Aqui é tranquilo, né? Uhum. Tá bem tranquilo. Tá bem tranquilo. Isso. Isso aí. Agora eu vou ter que cauterizar de novo, tá? Aquela ardência chata. E tu vai ter que retornar semana que vem novamente, tá? Por causa do tamanho desse granulão. A gente tem que ir acompanhando até ele reduzir, tá bom? Tô gostando da curvatura da tua unha. Não me parece estar muito pra baixo, não. Isso é bom? A gente precisa só eliminar essa pele. Vamos ver se ela vai baixar bastante, né? Não sente nada? Não. Não, não tem nada de unha ali dentro. Só tinha aquela pelezinha ali em função da cicatrização, né? Aham. Mas tá indo dentro do normal pelo nível de inflamação que tu tinha aqui, né? Ah, tá bem feio. Também só tem mais aquela parte ali aberta, ó. Aqui em cima tá tudo fechado. Aham. Tá ardendo muito? Não. Vamos esperar começar a arder e daí tomei a coisa. Desculpa, eu sou má às vezes, né? É brabo. Mas é porque é pro teu bem. Acho que agora como tá pequenininho, né? É, exatamente. Também a gente não retirou a espícula, né? Tava muito sensível na semana passada. Aí, qualquer coisa... Maravilha. Maravilha. É isso aí. Maravilha. 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 Tudo bem? Certo, então vamos aguardar o retorno da paciente, eu mostro para vocês de novo. Olá pessoal, então, inacreditável como diminuiu esse granuloma, né? Ele estava muito grande. Então, a paciente está na terceira vez que vem aqui, tá? Nós fizemos o procedimento, a revisão, e agora ela veio novamente fazer a revisão. Então, incrivelmente, esse granuloma reduziu. Eu coloquei uma fibra 0,20 aqui na lateral. Olha só, que fantástico aqui. Ó, só de colocar a fibra ela já ergue um pouquinho. Então, eu afastei bem a unha da pele, porque esse granuloma ficou muito tempo e ele deu uma aderida à pele dela. Então, ainda está meio inchadinho, mas não tem granuloma, não tem inflamação, nada. A paciente não sente dor. Só que a gente não pode deixar de colocar uma órtese, né? Porque teve uma inflamação muito grande aqui e a unha perde a estabilidade. Ela entra para debaixo da pele, né? E facilmente pode vir cravando depois de novo, durante o crescimento. Então, a gente precisa muito acompanhar com a órtese essa unha. Nesse período do crescimento, eu falei para ela que é interessante a gente manter um anteparo de algodão na lateral, por mais que tenha a fibra. Porque ela trabalha com o calçado fechado, só para a gente não ter o atrito dessa pele aqui contra a unha. Só que nunca pode ser um anteparo assim. O anteparo nunca pode ser um chumacinho de algodão aqui, nenhum aqui, tem que ser sempre toda a extensão. Lá de baixo, até aqui em cima. Em cima, coloca um pouquinho embaixo da unha, ó. A gente mantém assim como se fosse uma barreira entre a pele e a unha, né? Assim facilita que a unha venha mais para cima e que a pele desça também, sabe? Que a gente precisa fazer o contrário, né? Ela estava muito em cima da unha, a pele estava em cima da unha e a unha estava para baixo. E agora a gente tem que botar a pele para baixo e a unha para cima. O contrário do que era antes. Como ficou muito tempo naquele formato, a gente tem que deixar um período assim também. Às vezes as pessoas... Quanto tempo tu ficou com granuloma, tu lembra? Nossa, anos. Anos? Então, o interessante seria tu ficar alguns meses, assim, sabe? Fazendo isso. E daqui e lá por março do ano que vem, seria interessante tu vir aqui, só me liga e diz Nath, vamos colocar uma órtex na minha unha. A gente coloca, eu dou uma limpadinha lá dentro, sabe? A gente faz uma aberturinha aqui assim com anteparo de novo. Tudo isso para não ter recidiva, porque essa pele aqui, ela foi muito afetada pelo granuloma, né? Então, agora que a gente conseguiu cessar a inflamação e deixar um dedo normal de novo, eu acho que a gente podia ter uma manutençãozinha só esse primeiro ano, tá? Porque como tu ficou muito tempo com esse problema, é fácil assim, ah, se alguém pisar, entendeu? Fica muito tempo sem órtex e aí ela dá uma descida e essa pele é super sensível. Uma vez que tem granuloma, sempre vai ficar sensível, tá? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse tratamento, comentem aí embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho aí para receber todas as notificações. E compartilhem esse vídeo para quem vocês conhecem que tem esse tipo de problema, porque facilmente a gente consegue resolver. Tu vê, ela ficou anos com esse granuloma, a gente conseguiu resolver em um mês e uma semana e meia, mais ou menos, né? Caramba, né? Ninguém merece estar com o dedo daquele jeito. Eu preciso ter medo de vir, se fazer que não dói. Ó, vai estar propagando. Obrigada. Tá, galera, qualquer coisa, dê um toque aí. Por hoje é isso, valeu! E aí Obrigado por assistir.